Ok, a gente tava nessa batalha aqui, né, que eu comecei a atacar o Quick pra chegar em oito picos E o Quick acabou atacando aí um dos nossos vassalos No caso, o vassalo dos ogros E... bom, eu tenho um minuto pra chegar na batalha antes que ela acabe, basicamente Porque eu vou demorar um minuto pra chegar, né Então eu não sei como é que vai ser, vamos tentar sobreviver aí, né Eu vou botar uma torre aqui e uma torre aqui Pra ele, que é daqui que eu vou conseguir chegar, basicamente Eu vou chegar daqui um minuto Então, boa sorte meus caros ogros Isso aqui é um heraldinho lendário dele Usando uma arma achada e escudo de anão Aí eu vou tentar segurar esse ponto aqui, né Porque... Aí protege as torres É importante só não perder todos 30 segundos, vamos lá Vamos ogros, defendam-se Vai pra cima, pô Vai pra cima, meu querido Isso Isso 10 segundos Tá Acho que eu só estou conseguindo segurar se tem o suficiente E cheeeem Bora, 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 Porque o reforçador vai vir daqui 18. Acho que vou deixar a milícia livre aqui. Tem que atirar o morteiro. Fica aqui também, Luthor. Acho que é melhor. Sim, general! Tira o seu comandante! Tira o seu comandante! Vai! Minha Galvarez! Para o Warhammer! Para o Imperador! 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 Vamos pegar esses guias de mosquete! Tira o seu comandante! Sim, senhor! Corre! Eu preciso de vocês! Tem gente que está voltando e que não era para voltar. Tipo essa Laminarca, por exemplo. Podem passar a essa galera aqui. Tira a companhia! Jogou direitinho, Magu. Agora! Quick! Estou chegando, amigos! Não! F***! Não vai dar tempo! Agora! Para os cobertos de TwinTales! O que você disse? Corra, Volcobar! Corra, Corra! Como nunca! Glória espera! Como você disse, imediatamente! Pronto para o Heldenhammer! Pronto para o Heldenhammer! Pronto para o Heldenhammer! Com o Heldenhammer! Lutro! Vai ter que estar com os Magos ali! Até o momento a gente conseguir bater na escritaria deles! Está de boa! Vamos para o ponto! A gente não pode perder todos os pontos! Não perde a batalha! Vamos para o ponto! Não perde a batalha! Não perde a batalha! Não perde a batalha! 3 companhias! Poder a batalha! Fale a batalha! Fale a batalha! Está o General! Em região! A batalha! A batalha! Só tem um rapaz aqui! Caralha! O tempo está acabando! Vamos, caralha! Pega esse ponto de volta! Caralha! Grande esforço! Fornecimento! Má! Vamos agora! Sigmar chamou! Para Heldenhammer! Militiva! Não se desligue! Vem! 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 Sigmar nos envolve! Gente, que caceta! É bem tarde a Luminarca aqui! Vem! Estou chegando! Estou chegando! Estou chegando! Vai! Vou ter como perder esse ponto agora! Exílio aqui! Não vai pegar não! Aqui foi! Vem a milícia livre! Vem pra cá! O Quick acho que ele está causando aí! E aí, Meg! E aí, Jornal da Cidade! Pega o position! E aí, Meg! Boa noite! E aí, Meg! Boa noite! E aí, Meg! Boa noite! Está suave. Agora é só segurar com os ratinhos. Os ratinhos foram fechados. Aparece seu combate. Aqui já era. Deixa eu me iluminar aqui em paz, meu. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. 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 Quero imbra da suazió. Quero! Os atosmão. Bom dia, cara. Forest Frederico. Cerak de Deus! Sim, cara. Sim, general. A velocidade! Vamos lá! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Para o Comet de Twin Tailed Em nome de Sigma Ataca! Caralho! Para o Hounded Hammer! Para o Hounded Hammer! Não se afirma! Eles estão utilizando As Tata Sols! Vamos lá! Flajula! Não se afirma! Vamos agora! Próximo marcha! Sim, senhor! Halberdias! Stirling! Eu acho que eles podem até brincar para cá. Aqui está sob controle. Não se afirma! Acontece! O Empire! Sim, meu senhor! É a place! Não se afirma! Vamos lá! Flajula! O ! Flajula! Vem as espadas de... na verdade vem os montanhos pra cá, tá cheio de Elite 1 pra cá. Eu vou com uma horta já tá chegando aí, a milícia ali tá quase dando a volta lá em cima, aí tá suave. Atira! Passa mais um tiro, Luminar, que aí eu tiro você, vai. Só se quiser. Agora sai fora. Os montantes estão chegando aí. Tá fatiando geral lá, meu cara montante. Tudo seu, velho. Vou jogar aqui a bagacinha do Bar de Malenburgo. Será que não morre deles, né? A gente vai descer aqui, o Quick tá chegando. Que nega morre louco, meu. O cara é chato, cara. Fiz de maior vida já pra esse maluco, velho. Ô Luthor, eu briguei com você, tá? Não tem mais vida pra brigar com ele, não. Não tem mais vida pra brigar com ele, não. O império é o seu. Sim, meu senhor! O Sigmar fala por mim. Em nome do Sigmar. Fique-os! Atenção! Atenção! Não tem mais armas! Éno! O que é o tendo a melhor? Vá para a vara do Jorgen Svazer! Mete o pé, mano. Mete o pé! Atenção! Atenção! O signa! Surpresa, m****r, olha quem está espelhando vocês aqui, nessa livre. Não pode fugir ninguém. Não pode fugir alguém. Obrigado por cima. Sigma nos guia. Obrigado por cima. Se forão para cada grupo dessas zonas que eu to bombardei todo mundo. Se forão para cada grupo dessas zonas que eu to bombardei todo mundo, nós somos o Sigma agora! 50 de velocidade! Se forão para cada grupo dessas zonas que eu to bombardei todo mundo! Em nome do Sigma! Minha cavalaria corre a 94? Será que enquanto eu bombardei eles? Porque tem bastante gente para matar. Deixa eu ver alguém seguindo aqueles carinha ali. Esse aqui é o guarda-cos do Quick. Não precisa matar o Quick não, só deixa ele bem machucado aí que já está ótimo. Não vou alcançar esse cara no inferno. Essa habilidade deles de poder ganhar a velocidade que eles estão correndo é mais rápido que qualquer infantaria para fugir. O negócio é que meu morteiro simplesmente largou um morteiro aqui para trás. Ele nem quis vir mais. Mataram a tripulação, ainda está falando que eu tenho três. Mas o morteiro daqui é paradão, sem ninguém. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hum... Acho que um deles tinha vindo em marcha, só não lembro qual É, ele tava em marcha, mas ele conseguiu resistir e não morreu Sei lá como que ele conseguiu fazer isso Não esquisito, você tá atacando minha caravana? Acho que é Tá, eu tô com o Gold, o que eu quero dizer é que vocês acham que não, que eles vão fazer milagre, né, mas, mas, vamos lá brincar com o Ikt, né Vamos lá, né Não será nem um pouco fácil, beirando o impossível Mas temos que tentar defender a nossa Moamba Ele tem que atacar, né, então ele não vai deixar ficar parado Agora deu o caralho mesmo, viu Flashbacks da minha campanha de scaven Agora que tem a Nuke aí, né, também, né Daqui a pouco vai cair aí Daqui a pouco ele lança a Braba aí A Braga esquina tá comigo, né, até onde eu me lembre Af...? Nãoplesmer Ah, não, na verdade ele jogou a Nuke e Min na batalha da Frank'sKate Ah, não, na verdade ele jogou a Nuke e Min na batalha da Frank'sKate Ah, na verdade ele jogou a Nuke e Min na batalha da Frank'sKate Sem break agora Ele tá sem nuke mesmo Seca, Muzamas! Ele vai ser abençoado Com haste, haste E em velocidade E em velocidade E em vez de uma vez Seca, Muzamas! Herói, Muzamas! E a gente vai ser abençoado 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 Eu vou subir agora OURB Ele está sendo abençoado Deus o ajuda A gente vai ficar agora Se as escolhas mudanças Prontos A gente vai ser abençoado F F. F mesmo anda. Ah, ele tá na estália. Aparentemente é na estália. É ali ó. Maldito! 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 Você sempre está bem... Ah, tá com o Orzeg na real. Lá vem a D.Va. A Zazel. Bela Corr. Inclusive Bela Corr tá ganhando a próxima votação, hein? Tudo indica que a próxima campanha vai ser com Bela Corr. E Alex, boa noite. Vox. Tá com o Orzeg, Thor white? Tá com o Seul. Vox. Tchau! . 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 O cara de Zoréu que está lá em Albion já Se ele conseguir atacar ali é ótimo Mas eu duvido que ele vai E está descendo uma galera de Norsk E aí O cara de Zoréu que está acreditando Vou colocar para você mais armadura para tomar menos dano Luthor mais investida Eu já alcancei aqui mas eu vou matar esse cara primeiro para ajudar o Kik a atacar a cidade aqui Orders Vitória pica, careta já luta Aqui vamos atacar esse cara aqui o Morghler Está com uma galera interessante no exército Clique em cima e bota Todas as suas riquezas são suas Morghler 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 Para se tornar um estudante da torre de Ruaif Reativação menos 10% para todos os feitiços Conceito de magia menos 10% para todos os feitiços E você Capitão do Império E você Capitão do Império Põe defesa corpo a corpo de novo E você Isso é hora É hora Vai ser complicado Vem sem acampar Que está dando atenção para caramba O Johan que está lá brigando com os anões do caos Vamos lá, nova província O Morghler deitou a facção na porta, eu não tenho como Só estou vindo aqui para coletar os restos. Não é o melhor. Você perdeu minha raça. Agora! Sim, um plano somente. Vamos para a batalha. Eu vou marshalar o maio. O artista Sigmarite. Eu vou obedecer. O verdadeiro servidor do Sigmar. Seguindo o caminho do Sigmar. Pronto! Vamos para essa costa aqui. Pronto! Pronto! Para a batalha! Seguindo! Tá. Zé Marombeiro. Tá aqui que o Slav já pegou. Vamos indo para o monólito de carne então. E esse aqui é o altar da criação. A gente passa para os... Cara de Albion. Excepcional! A ideia é tirar essa região do Belacor. Excepcional! O Espírito oferece o plot. Sim, um plano somente. A espécie de rancos de aniversário. Para fortalecer o Império. E andar nesse lugar é horrível. É. Ora a Calistra aqui. E o Calisto, nessa realidade, né? Enfermente! Certo! Para Heldenhammer! Para as províncias! Isso vai alterar a nação! Nós marchamos! Sim, meu senhor! Sua palavra é a minha comandante! Campeão da fé! Certo! Guidado por Sigma! Flamengo! E aí Pega essa bateria de foguete, vou tirar uns arqueiros... E aí você pega a outra Eu não vou se desligar Middenheim Já tem esses cavaleiros Já tem esses cavaleiros Fale! 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 Para as coelhas coelhas coelhas! Fale! 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 Então, mais exercício de empurrar e puxar Vai todos esses músculos aí, velho! O problema é só quando você faz todos esses músculos no mesmo dia Aí não sobra força, mano! Não no meu estado atual Aí eu separei Eu sempre deixo pra fazer no final bíceps Bíceps e tríceps Só que aí tipo Já fiz peito, já fiz costas Aí chegando no final não tem força pra porra nenhuma, velho O templo é o Próximo! Como você muda Para o Warhammer! Water! Forma um reino de ferro! O Tata Sol! Passe posições! Fale lá! 竟ão com as bandas Aquei não como é besteira. Cê mandou foto de um 2xburgs se comprou aquele dia lá? Antes do Tata Solow! Vai minte Com a evidência! O que é isso? Eu tenho que subir aqui para quebrar essa torre, porque esse cara está nervoso. Agora que eu mandei minha cavalaria tacar ali, ela cagou para mim. Eu ouvi ela gritando que ela estava indo e depois ela cagou. Cara, direto que eu estou fazendo tem hambúrguer, só que eu faço hambúrguer caseiro. Você faz hambúrguer só com corte magro de carne, pochão duro, pochão mole, patinho. Fica bom pra caralho. Fica bom pra caralho. Fica bom pra caralho. Mas você faz mehr? Fica bom. O que é isso? Reforços da superfície 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 Acho que o reforço vem dessa ponte aqui Vamos lhe dar um oi Próximo marcha Ataca! Com haste Heldon Hamaru Vai! A velocidade Mas o Karl Franz é só um guerreiro O Volcomer faz isso porque ele é um teólogo de Sigmar Então ele tem realmente as preces de batalha Karl Franz é só pra ser bravo em combate mesmo Não tem que ter magia não Nem a arma dele solta magia 3 companhia Ficaria meio sem sentido Nós servimos o Emperor Nós estamos prontos Ficaria Oryx Wrath Take position Nós subimos o Emperor Move her Agora Gale Sigmar Go Maras No lingering High Priest Estão em ordem Elas A gente A vai Calmaras, em velocidade! Puxa-me, meu irmão! Pegue-os! Agora! Solson! Solson! Vamos agora! Oh, Ragspar! No nome de Sigmar! Fale-o agora! Aconte-a! O Empire! Isso está em ordem! Ataca! Vai ser... Ah, o Calfranja é forte pra caramba sem essas coisas aí também. É que você acostumou com esse negócio de ficar caçando atributos de Senhor Lendário ainda. Outro jogador de Warhammer faz isso, eu estou ligado. Por isso que eles nerfaram um monte de atributos. Ragspar! Sigmar! Tres companhias! Seja a luz do Sigmar! Sigmar! Para a batalha! E aí, agora! E aí, agora! Actos! O Tato sold! Pegue o sinal! A tristão! Detação se movidão! A companhia livre! Em margem! Eita, é bom, vai, ai, eita É só alegria Tem que jogar Ele tem onde jogar isso Vamos lá. Vai ser... ...Sigma! 3 companhia! Entendido! Ficou! Sigma nos guia! Vamos lá, rapidamente! Siga-se! 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 Eu não sinto nada! Siga-se! 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 Tá lá! Vou deixar o povo perseguir agora... Os cara perseguei porque tem muito reforço... Não é da guarnição... Ah, eu também coloco os cara pra duelar direto em batalha... Porque a graça é tirar a X1 mesmo ali no meio da zona, né? Se der certo Deus, se não der certo é paciência, né? Mas no carro franco você consegue brigar com muita gente, velho... Mesmo sem esse monte de atributo aí... Se você focar ela em combate... Depende muito do inimigo também, né? Tem inimigo que é bom você enfrentar sem montaria... Tem inimigo que no garra da morte você vai dar mais dano... Tem inimigo que só tem um... Ali já fugiu... Já era... Já passa pro jovem aí... Eu sou Volkmar! Eu sou Volkmar! O conhecimento é o poder! Ahn... Vamos colocar pra você, lutor... Investida... Aí tinha outro que eu ia lutar que eu acho que era do Bricks, né? É... Então vamos lá... Esquiva esse adbuen também que tem pouquíssima gente pra brigar... E aí... Parece que sim... A câmera tá... Pera aí, pera aí... Eu acho que minha câmera zoou... Eu tô cego, mano... Eu tô cego... Eu tô cego... Eu tô cego... Eu tô cego... E aí... Desde... Espadas soturnas, linhas palvorosas... Carrasco de Harganeth... Fiquei pensando... Que pô, no meu universo não tem Harganeth... Como é que eu vou chamar o carrasco de Harganeth? Vai acompanhar o Pokémon mesmo assim, porque, né? Vai colocar sua carrasca, vai ficar estranho. Eu estou acostumado a chamar de carrasca Arganeth. É, eles já sabem que existem os elfos lá no mundo, né? Até aí nenhuma surpresa. Inclusive, eu estou só esperando entrar em promoção RPG Maker MZ. É que eu vou começar a montar o joguinho desse universo de RPG lá, tá? Pode ser que não fique tão grandioso quanto eu gostaria, né? Porque, afinal, se eu pudesse, eu faria o Baldur's Gate do meu jogo, né? Vai ficar, nossa, olha esse jogo que foda! Mas, né, a gente tem que trabalhar nos nossos sonhos possíveis. No momento que eu consigo mexer, é o RPG Maker. Ia fazer em Unity, mas a Unity está com força escura de ter que pagar por download, então... Vou montar no RPG Maker mesmo. É bom que fica bastante leve, hein? Então, boa parte do público aí vai poder jogar o game, hein? Agora, quando que eu vou conseguir terminar, eu não sei. Não, né, o pior é que o CEO da Unity foi falar assim, gente, eu sei que vocês ficaram bravos com o que a gente anunciou de ter que pagar por download, e a gente entende. E ele acaba aí, tá? Tipo, mano, é sentido ter que ter voltado atrás, né? Não, gente, a gente entende que vocês estão nervosos com isso. Ih, foda-se! É, vai ter que ser por aí mesmo aí, Fritz. É, vai fazer sentido. Acho que os barcos estão se acidentando aqui, socorro. Os barcos estão se acidentando aqui, socorro. Covi, suntem! O que foi fazer? Criar, seu penhaço! Flávio, seu penhaço! Passem! É, s São Paulo! Pronto escraper! Super! Sim, santo, rapaz! Sim, santo, rapaz! 移ando agora! Passem as ordens pelas! Passem as posições! A barquinha não segue ninguém. Escolhidos. Ainda não estou vindo para cima. Sim, eu também não tenho arrepiado com o grito da galera. Foda-se. Vamos agora! Tive posição! Tive! Tive! E para cá? Vou colocar o bichão aqui. E para o bichão! O barco pode ser um pouco duro, às vezes. O barco pode ser um pouco duro, às vezes. Vamos! Pronto para a guerra! General! Ataca! Pronto para a guerra! O guerreiro do caos! O guerreiro do caos! O guerreiro do caos! Passe! O guerreiro do caos! Na semana eu estava montando as fichas de Guerreiros do Caos de Khorne, entre outros demoninhos de Khorne, não é um progédio. Eu fiquei com medo, confesso. Mas assim, estou seguindo o que os caras são, velho. Não vou falar aqui, nossa, o Zang está exagerando. Esse cara é sinistro mesmo, é para ser sinistro. Mas eu fiquei com medo do resultado. Sim, levanta suas armas! É guerra! Agora eu vou montar os de Slaanesh. Embora não tenha miniatura de Guerreiros do Caos de Khorne, mas é porque eu põe a foto. Não se lembra! Formação, marcha! O que? Estão prontos para o Império? Agora! Por Ulrich Roth! Há! Ficou até que uma coisa vai demorar bastante esse negócio de D&D ainda. Na vez que termine essa aventura que a gente está fazendo, nós ainda temos que preparar muita coisa, pensar em uma nova história. A história eu já tenho meio que o esqueleto dela montado inteira, que vocês estão jogando agora A outra que eu quero fazer eu só tenho a retribuição Mas tem bastante coisa pra pensar ainda Não! Eles estão agressando! Minas meninas! E os avanços! Oh, meu Deus! Mark! Os troops estados prontos prontos! Avança! Os prontos 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 Ready to serve. Não! Amper, Wizard! Eu sei que não. Quando eu fui pegar as fichas de demônios para fazer o D&D no Tormenta, tem coisas muito mais rima de usar. Decorar também. Trope-estas, preparados! O mundo está em frente! Eu vou destruir o D&D! A velocidade! Pegue a terra! O mundo está em frente! Porque Deus ataca! Estão em frente! A CIDADE NO BRASIL